E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera no GTA V E hoje galera eu vou mostrar pra vocês uma das casas, das mansões mais grandes aqui Já feita no GTA V, que é a nova mansão bilionária ou trilhardária, se é assim que se diz Do Franklin mano, ele vai levar a gata lá pra conhecer sua casa nova E seguinte, só é possível chegar lá de helicóptero mano, se você não tiver um helicóptero não é possível chegar Então já imagina que o negócio é big fucking grande mano Bom pessoal, é o seguinte, antes da gente ir lá, se você joga GTA V no PC e precisa de grana Lembrando que tá pra sair um DLC moleque, tô esperando, acho que a Rockstar anuncia Essa semana agora, acho que ela já vai anunciar um novo DLC, tenho certeza Ou nem tanto, né Vazaram aí um novo jogo, uma nova versão que ela ia lançar e eu ia fazer vídeo, mas deixei quieto E talvez ela anuncie essa nova versão ou se não ela vai anunciar um DLC Porque eu acho que o do juízo final já acabou velho, os itens Apesar que eu vi um helicóptero lá, daquela base, o Avenger lá Que tem dois modelos, pode ser que ela lance esse outro modelo novo nessa semana, vamos ver Se ela lançar, então a gente vai ter que esperar mais um pouquinho Caraca, os caras não abrem aqui pra mim Mas enfim, provavelmente vai sair um DLC, se você precisar de grana aí na descrição Shake Mods é a sua solução Eu preciso estacionar aqui o meu carrinho Humilde aqui, né, essa Ferrari humilde E bora lá, bora lá conhecer essa nova mansão Será que eu vou conseguir estacionar lá o helicóptero velho Usando o mouse e teclado Vamos ver hein galera Ultimamente eu tava dirigindo bem Vem mulher, vem mulher Bora vai Ah, quer ir atrás a princesa Quer ir atrás Então vamos lá, ó Eu tô pilotando muito bem velho, de mouse e teclado Pra pilotar tranquilo velho Mano, mouse e teclado dá pra você jogar qualquer jogo velho Qualquer jogo Eu sou, eu fui um consolista né Eu sempre joguei no console Até porque ainda hoje o PC é um pouquinho caro Se você for montar um PC bom Né É Mas sempre tive console né Tive Super Nintendo Depois tive um Playstation 1 Playstation 2 Aí o Xbox 360 Aí Playstation 4 Xbox One Aí migrei pro PC E hoje mano Só PC velho PC é vida E bora lá então Ó, eu tô controlando o mouse e teclado aqui Bora lá Ó, seguinte Tamo chegando ali Olha onde fica essa casa Maluco Olha onde fica Essa mansão Resta saber se eu vou conseguir pousar lá Mas acho que sim Mano Não tem como É Vim aqui Como eu disse De carro galera Só De helicóptero Mas olha o tamanho Dessa mansão Moleque Mano Ficou muito louca Olha isso Olha isso aqui A piscina A piscina lá em cima Bom Eu não sei se vocês já viram aqui no canal Mas eles fizeram Essa é a segunda versão Que eles fizeram Dessa Dessa casa aqui Tinha outra versão É Que tinha garagem Mas eu não sei se era nesse ponto aqui Exatamente nesse ponto Pera aí Que tá meio difícil Sobe, sobe, sobe Sobe Aê Sobe Nossa Passei pra cacete Vamo lá Eu vou conseguir pousar hein galera Vou conseguir pousar Ou não né Da outra vez Que eu tava com o Trevor Eu consegui pousar Que o Trevor tem mais skill No Na parada né E Eu vou acabar Estourando esse helicóptero Acabar Quer ver? Acabar quebrando esse helicóptero E Cara Não foi Não foi um pouso perfeito Caraca Vocês viram a calcinha dela não né Da minha mina aqui né Eu não viro não né Poxa Não foi um pouso perfeito Mas pousamos Bom Como vocês podem ver aí É Temos 2L ponto Certo? Tem essas estátuas aqui De anjo A mulher já dava que ter caído Eles não conseguem acompanhar aqui Certeza que ela caiu Enfim Deixa ela lá Curtindo o helicóptero Ela gostou E temos aqui E temos aqui Essas escadas Não tão legais De metal Vamos conhecer a casa aí galera Por dentro Ó Essa aqui é a A entrada Dá um ligo E Eu vou rapidinho Porque senão o vídeo vai ficar muito longo É Porque é muito grande Cara Muito grande mesmo Eu não tenho noção de como isso aqui é grande Ó Os escritórios Provavelmente Olha o cofre Será que entra? Nossa Moleque Olha os doletas As doletas Maquininha de contar dinheiro Sempre tem esse ovo Os caras sempre colocam esse ovo dourado aí né Se eu não me engano Essa parada aqui Que eles roubam no trem né Esse ovo aí Ó Tem aqui algumas bugigangas e tal Muito dólar Muito dólar mesmo Aqui em cima do Da mesa Barra de ouro Que vale mais do que reais Então ó Já mostrei o cofre pra vocês já Achei E essa vista? Essa vista show Provavelmente algumas armas Mano É gigantesca Aqui passa? Não Ó Tem uma salinha aqui Tem uma salinha aqui Deixa ela lá Curtindo a vida lá E essa aqui é a parte de cima Já Bom Eu vou olhar todo o lado esquerdo Depois a gente olha todo o lado direito O que é isso? É um banheiro? É um banheiro Nossa Que banheiro estranho Ué Ah Aqui tá o cagatório Tem um ligatório O cagatório Vamos olhar todo o lado esquerdo Na verdade é o direito Né? Depende pra onde você tá vindo Mas era o direito de frente com a casa Isso aqui é o que? Um elevador moleque Tá funcionando? Ah não Ó de enfeite Tinha que ter colocado um esqueminha assim Que eles botam Que aí dá pra gente É Ó Aqui é a A vista aqui ó Ó a vista Muito louco a vista né? Vamos lá Ah galera Seguinte Quanto que você acha Quanto que você acha Que você pensa Que a Rockstar Se ela adicionasse Uma casa dessa daqui No GTA Online Quanto que ela cobraria De vocês? Quanto? 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 Comenta aqui embaixo Beleza? Ó a parte de cima Cara Que louco Véi Tem umas gatinhas aqui Ó o bar Sorveteria aqui né? E aí mulher Hã? É o parceria que falou Temos aqui piscininha Dá pra nadar? Ué? Que isso? A piscina A piscina Que? Que? Ué? A piscina Esconde aqui Uma Uma sala De jogos Mano Que loucura Sei lá Cinema Mas a parte de cima É bem bonita Olha essa área aqui Chovendo Será que é da hora? Olha isso mano Isso aqui não quebra não? Uma sala de jogos né? Ué? Quem tá aqui? Ué? 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 Tem alguém conversando aqui Ó a DJzinho Ah baladinha mano Mano eu vi Quando o cara mostrou O elevador aqui ó Onde ele ia subir Eu acho que é outra versão Véi A versão de De mapa editor Tava uma galera Nesse lugar aqui Véi Eu não sei como é que o FPS Não caiu Que da outra vez Da outra vez O FPS caiu pra cacete Ó As camas aqui Calma demais Ah O pessoal tá aqui embaixo Rapaz E aí gente Quem é você? Parece a Tracy né? Uma morena Um munsol Ó Então aqui tem mais uma sala Eu não sei se eu vou Sério Olha cara O guarda roupa Que louco Usou o guarda roupa aqui E aqui mais uma varandinha O pessoal fica conversando ali Véi E aqui é o lado esquerdo Da casa E tem esse jardim aqui ó Ó o jardim Uma árvore Vamos olhar aqui Eu acho que eu não consigo mostrar tudo Que eu sempre esqueço Ó A parte é diferenciada Olha a sala Sala bonita hein Alguns discos aqui Um barzinho Ih é um polidense Maluco Um polidense Que loucura Polidense aí ó Ó aqui dá pra entrar também Deixa eu ver Lavanderia Lavanderia E aqui é a Ó essa parte aberta Véi Que da hora Ficou show hein Vamos botar a chuva Vai Vamos botar a chuva Vamos colocar aqui Ó Onde vai essa água Molha tudo né véi Olha lá Molha a casa toda É que a casa não tá habituada Vou tirar a chuva mano Ficou zoado A casa não tá habituada aí no jogo não Ah a casa ficou toda molhada Uma Um lugar de Refeição Cozinha Cozinha aqui Ih já me perdi de novo Banheiro A porta dá pro banheiro Aqui é a cozinha ó Dispensa da cozinha Ah e o barzinho Ah e o barzinho que a gente viu Daquele lado Galera é gigantesca Pena que ela não tem garagem mano É uma casa que não tem garagem Pra botar os Ah Os poçantes Mas Ó a academia E tem um maluco malhando aqui Eu achei que eu ia conseguir agredir ele Mas não deu Da hora Fala tu Fala tu Academiazinha E tudo tem O elevador Que não me leva pra lugar nenhum Era pra levar pra cima Mas Os caras não colocaram o sistema aí Poxa Choveu tudo dentro da casa Cheio de goteira a casa Bom galera Enfim O que vocês acharam Comenta aqui embaixo Quanto que você acha que custaria Uma casa dessa Dentro do jogo Que que foi mulher Vem aqui Vem aqui Cadê tu Ah agora ela caiu Vem aqui Vem aqui Vem aqui Onde tá essa mulher Olha a entrada Olha que louco Mano Insana Insana Ficou da hora Ficou da hora Olha as entradas aqui Tudo de vidro A lateral Ah aqui eu não tinha vindo Acho que assim é mais fácil de ver Tipo uma sala de reunião Era do lado Tô falando que eu não ia conseguir mostrar tudo Ah um sistema de vigilância Olha tem um sistema de vigilância Aqui Tudo monitoramento Eu acho que agora Agora eu mostrei tudo Olha a parte de trás Mano é muito grande É muito grande Olha isso Já pensou Mano Isso seria muito louco Isso aqui no online Ia ser Show de boleta Enfim galera Espero que vocês tenham gostado Isso aqui foi mais um vídeo de mansão Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui Tchau 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 Tchau